Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar todas as minhas plantas para vocês, espero que vocês gostem. Aqui é meu pé de rosa mesclado, ela é linda, ela nasce assim ó, essas cor de rosa com amarelo, meio amarelo clarinho, tem aquela ali toda amarela, ela é linda, tem um pé de abacaxi aqui junto com ela, aqui é um pé de capim santo, tem um pezinho de goiaba ali, mas é só para achar. Aniversários. Aqui meus sinos de Belém, no Natal elas ficam bem vermelhinhas, ficam lindas, tem mais aqui. Minha babozinha, ficam os bebês. Aqui meu pé de erva doce. Cheia de florzinha para nascer comente, os pés de couve, um pé de morango ali, os pés de tomate para transplantar, mais couve. Pés de milho, tem até um pé de milho aqui gente, tem duas espilhas, tá bonito, tá bem grande, acho que vai dar certo. Aqui é um pé de laranja, tem um pé de machixe junto com ele, tá cheio de florzinha, tem uns quatro ou cinco machixe aqui. Tá lindo. E é no vaso, hein pessoal. Olha só, tem outro ali atrás, ó. Pés de coqueiro. Pés de coqueiro. Pés de coqueiro, é dos grandes. Pés de mexerica. Vamos lá. Outro pé de rosa, mas esse aqui é vermelho. Pé de alecrim. Outro pé de coqueira. Cebolinhas. Tem um pé de hibisco aqui, ó. Tá lindo, cheio de flor. Isso daqui eu não sei o nome dela não, mas eu acho ela linda. Tá nascendo florzinha já ali. Tem um pé de açafrão ali. Tá lindo também. Pé de pitanga. Tem um pé de algodão junto com ele. Pé de manjericão. Tá lindo também o nome. As mudinhas de alecrim. Aqui são as machadós. As suculentas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada e até a próxima.